Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal trago para vocês Sandero agora numa versão nova aí que é a de entrada 2023, tá? Esse aqui na configuração de cor branco vou falar o valor do carro e o preço das cores, tá? Então agora esse aqui é o S Edition, né? Então é a nova versão agora de entrada dos modelos 23, que aí com algumas mudanças aí aqui na dianteira, né? Logo de início já dá para ver aí parte de DRL, que agora é inferior essa versão aqui, muda aí alguns detalhinhos, né? Vou falar o preço de todas e as cores mas antes, se você for daqui de Jundiaí e região e quiser um Renault, entre em contato com a Aline tá? A consultora super atenciosa daqui, vai estar ajudando você aí a encontrar o seu Renault certo para você, né? Então manda uma mensagem aí pelo WhatsApp, beleza? Vai estar na descrição Bom, o preço desse carro aqui na cor gratuita, né? Esse carro aqui é um motor 1.0 manual, tá? Aspiração natural A cor gratuita é o vermelho, o vermelho, né? Que ele custa aí 80.590, tá? Esse branco aqui, ele é 700 reais a mais, ok? Daí vai ter as cores prata, cinza e preto, que são mais 1.500, né? Então as cores mais caras aí são o prata, o cinza e o preto, né? Essa cor branca aqui, ela é intermediária e a vermelha é gratuita, tá? Então o resumo aí que na cor mais barata aí vai ficar 80.590, tá certo? Esse daqui então já é a linha 23, né? A inicial é a letra P, né? Então letrinha P aqui, ó. Prova que o modelo já é os 23, né? O modelo 23, tá? Conjunto óptico tudo aceso aí pra mostrar pra vocês, né? Então é tudo alógeno, farol alto tudo aceso aqui. Aqui seria tipo uma luz diurna, né? Então tudo aceso ele... Ele também não... Uma luz de posição, talvez, né? Eu não cheguei a ver não, tá? Mas o DRL, galera, ele tá embaixo aqui, ó. Então em LED, então você apenas ligado com o carro fica o LEDzinho embaixo aqui. Bem bacana, né, galera? Ó. Antes, aqui, era aqui, né? A pronunciação aí. E agora está ali embaixo. Aqui, ó, tá... O carro tá mais agressivo, né? Essa parte inferior aqui, com esse queixo aqui, o carro ficou mais agressivo, ó. Ficou mais esportivo, né? Vamos dizer assim. Com a aparência mais esportiva, tá? Daí é cinza, aqui o detalhe inferior, né? Essa aqui é o grafismo, tá? E é isso, ó. Cromadona Logona aqui. As rodas são aro 15, com calotas, pneus 18565, pneu continental, né? Aqui o retrovisor é preto brilhante, as maçanetas são na cor do veículo, antena mais acima, ó, na frente, né? Aí, ó, olhando um pouco mais atrás. Deixei tudo aceso aqui, o conjunto óptico traseiro também, né? Com a ré acionado. Então, a ré dos dois lados. Tem o sensor atrás. E... Refletores traseiros. Aí, ó. Então, a luz de posição, no caso, LED. E o restante é lógico, tá? A abertura aqui ou lá por dentro, né? Assinatura Sandero. Esguicho aqui, limpador. Brake light integrado. E essa aqui é a traseira do Sandero de entrada, agora 23, tá, pessoal? A abertura da portinhola também é lá por dentro, tá? E é isso, ó. Aqui no apoio de braço, conta com tecido. Esse é o grafismo, né? E black piano aqui. Uma ceneta preto fosco mesmo. Os vidros elétricos são na frente. Regulagem aqui manual. Banco com regulagem de altura, tá? A posição desse carro aqui, ela já é um pouco mais firminha, né? Mais altinha. Originalzinho, sem mexer no banco, o banco mais baixo. Porém, possibilita aqui aumentar um pouquinho mais, né? Airbag nos bancos e na frente. Olha só de início. Volante com a base um pouquinho achata, né? Achatada. Vai ter aço aqui. Desonamento acústico bom do carro. Abertura do... Lá de trás aqui, né? Do porta-malas, tá? Conta com regulagem de altura do volante. Olha só. Ar-condicionado convencional. Aqui seria os sensores traseiros para tirar o bip. E aqui o start-stop para desacionar, né? Aqui dois porta-copos. Tomada 12 volts. Olha aí o câmbio. A posição do câmbio eu acho muito boa. Tá? Manopla alta, então... A posição de dirigir fica bem confortável aqui. Tá? Aí o freio de mão. Bom porta-luvas. Destravamento das portas aqui. Piscar-alerta central, né? Iluminação aqui superior. O teto é escurecido, né? Então passa um arzinho de mais capricho. Mesmo nessa versão simples aqui de entrada. Aqui também tem espelho. Tem o espelho dos dois lados. E... Aqui. Computador de bordo, né? No caso seria aqui no cantinho. Vai marcar temperatura do motor. Combustível. Quilômetro ali, né? Aqui. É... Questão de trip. Então autonomia do tanque. Temperatura externa passou. Então todos os comandos iriam por aqui. Beleza? É... Esse aqui já era utilizado antes, né? Então é bem conhecido esse painel aqui. Analógico. Então cromado aqui em volta. Contagem na esquerda. E velocímetro que marca até 210. Marca 210 porque ele vai até embaixo aqui, né? Bom, parte da multimídia, ó. Vai ter aí o Android Auto Pro CarPlay. Certo? E a horas aqui. Então... Aqui vai ter uns auxiliares também, né? Então como... Aqui conectividade, na verdade. Conectividade, sistema. Eu não me lembro aqui, tem um auxílio, galera. Mídia. Rádio. Ah, é, galera. Ó, a rádio então vai ter... Regulagens aqui, né? De volume. Estação aqui por trás. E... Volume aqui também. Entrada USB tipo A. Aux, né? Aqui pra apagar a tela. Deixar só ali, refletindo aqui embaixo. A multimídia. A... A estação de rádio. Horas mais acima. E... E é isso, galera. Tá visto aqui pra vocês a parte dianteira. Né? Isso aqui é o... Versão de entrada aí. Com o básico necessário tudo. Tendo já, né? Tá. Então já... O carro é bem completo aqui. Pelo menos no cockpit aqui do motorista. Tem tudo necessário, né? Direção hidráulica. Tá certo? Aqui, a parte de trás, no caso é manivelinha, tá? 103 pontos sai de cima. Aí o banco. Grafismo. Isofix. O espaço interno desse carro é excelente, né? Então assim, é um carro que tem um... Um dos melhores espaços internos dos hatch compactos. É realmente muito bom o espaço interno. E porta-malas nem se fala, tá? 320 litros. É muito interessante. Aqui tem um porta-copos aqui, né? E... Tá visto aqui. Colagem do cinto da altura. Agora vamos ali pro porta-malas. Aqui no porta-malas são 320 litros de capacidade total. Nas partes laterais aí vai ter carpete, né? Iluminação, porta-sacolas. Aqui fica o macaco. Triângulo aqui com velcro. E o estepe, ele é a medida aí... Cinturato... É 15, né? Então é medida 15... 185-65-15. Tá? Então é 185-65-15. Que é basicamente aí a mesma medida... Da... Das rodas de uso. Tá certo? Aqui é encarpetado. E conta também com o rebatimento dos bancos. Tá? Que eu não mostrei quando eu tava lá na frente. Ao abrir aqui o capu do Sandero. Né? Versão aí de entrada. 23. Então conta com o braço pantográfico. E a manta no capu. O motor é 1.03 cilindros, 12 válvulas. Com corrente de comando. Então é um ponto super bacana aí pro motor. A sigla desse motor aqui é o B4D. Né? Então... É... É o mesmo lá que já era utilizado. É... Conta aí com 82 cavalos no etanol. E 79 na gasolina. E o torque aí de 10.5 kgfm aí no etanol. E 10.2 na gasolina. Isso é uma rotação de 3.500 giro. Né? Acoplado ali com a caixa manual de 5 velocidades. Esse carro aqui faz um 0 a 100 de 13.2 segundos. E tem uma velocidade máxima ali nos 165 km por hora. É... Assim... Esse carro aqui ele tá melhorado na parte aí de consumo muito bem, tá? Então melhorou muito bem a parte de consumo do carro. Pelo menos aqui na ficha técnica, né? Dá pra ver, ó... Que se dá de 10 no etanol. E gasolina 13.9. Na estrada 10.2 no etanol. E 14.7 na gasolina. Então é realmente um consumo muito bom, tá galera? Ó... 14.7, né? Super interessante aí as médias de consumo agora dessa modificadinha que teve aí no motor aí. Auxiliando aí na parte de consumo. Tá certo? O resumo do vídeo é esse. Tá visto aí pra vocês. O preço dessa unidade aqui então no caso tá no título. Se gostou aí deixa o like, inscreve no canal. E se quiser um Renault, entre em contato aí com a Aline, consultora daqui da Valec Jundiaí. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu!